A paz do Senhor pra você, estamos aqui em mais uma edição do Orvalho do Céu, é uma alegria estarmos juntos e que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua família, nesse dia. Nós vamos fazer uma reflexão hoje sobre a diferença entre arrependimento e remorso. Estamos na sequência do livro de Mateus, no Novo Testamento, que esse é o nosso propósito do Orvalho do Céu nesse tempo. Compartilharmos o Novo Testamento e irmos seguindo capítulo a capítulo. Então hoje eu quero fazer essa reflexão no capítulo 4, verso 17, que diz assim. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Qual a diferença entre arrependimento e remorso? Porque há uma confusão em relação a isso. A palavra arrependimento, no grego, é metanoia, que significa, entre outros significados, mudar de direção, voltar-se ao contrário, mudar de direção. Esse é o sentido da palavra metanoia, que é arrependimento. Ou seja, você está indo em uma direção e você muda. Então esse é o sentido real de arrependimento. E nós vamos ver que o arrependimento tem três estágios. O arrependimento tem o estágio intelectual, que é quando você toma consciência de que está errado. Tem o segundo estágio, que é a parte emocional, que é a tristeza ou até uma revolta por estar fazendo algo errado, da qual você não sabia. Então você se entristece ou até se revolta com isso. E o terceiro estágio é a parte prática, que é a mudança. É não praticar mais. O remorso é quase igual, mas o remorso tem duas fases só, dois estágios, que é a parte intelectual e a parte emocional. O remorso não tem a parte prática, que é mudar. Eu me lembro quando eu fazia a capelania prisional, eu conversei com vários detentos e vários deles convertidos. Então eles contavam suas vidas do passado, seus atos. E eu me lembro que eu conversei com uma vez e ele compartilhou que ele havia tirado 17 vidas. E em todas as vezes ele sentiu remorso. Ele se sentia mal momentaneamente por aquilo que ele tinha feito. Mas passava um tempo, outras situações surgiam e novamente nervoso, bravo, com alguma situação, ele tirava a vida novamente. Remorso é assim. Ele não traz mudança. O arrependimento traz mudança. E aqui a tônica da mensagem de Jesus é arrependam-se. Infelizmente hoje estão procurando igrejas da aceitação do pecado. Nós temos que aceitar o pecador. Mas não temos que aceitar o pecado. Porque senão não há sentido. Para que vir para a igreja e continuar com a mesma vida errada? Nós precisamos entender que evangelho é o evangelho do arrependimento. É o evangelho da mudança de vida. E isso só vai acontecer se esse arrependimento for genuíno. E não apenas um remorso. Infelizmente muitos cristãos vivem no remorso e não no verdadeiro arrependimento. Porque o verdadeiro arrependimento traz mudança. Jesus prega isso. Jesus prega arrependimento. Mudança de vida. Então você que me ouve, eu espero que você tenha entendido. Que você venha a se arrepender. E Deus está pronto a te perdoar e te trazer uma nova vida. E você que me ouve, que já é um cristão, já é um discípulo de Jesus. Pregue o evangelho do arrependimento. Temos que acolher as pessoas, mas não precisamos acolher o pecado. Eu sou o pastor Joel Ambrosino e este é o Orvalho do Céu. Regando o seu coração com a palavra de Deus e trazendo vida.